Finalmente parou! Você ainda tem que revidar? Pessoal, agarrem o rabo dele e puxem! Vamos ver você aguentar agora! Oh, oh, oh! Gato Roxo, o que você está fazendo agora? Eu não sei. Deixe-me ir. Cuidado! Espere. Voltei para a Play Care. Esta floresta é assustadora. Tenho que levar todos de volta para a fábrica. Rápido. Nós estamos em um mundo completamente diferente agora. Este é o mundo que o Gato Roxo mencionou? Este lugar é assustador. Eu não quero estar aqui. Onde estou? Quem sou eu? Puxa! E se esse gato voltar para nos pegar? Vem! Então vamos pegá-lo primeiro. Icky, Floop e Grotty. Se dividam em três grupos e procurem por ele. Se vocês virem aquele maluco, me liguem o mais rápido possível. Pode deixar! Turistas espaciais, hein? Interessante. Vamos entrar aqui, Dog Prest. Será mais fácil encontrá-lo do alto. Este lugar está, tipo, explodindo de vida. O lugar perfeito para morrer. O que você está dizendo? Você está louco? Eu sou inútil, cara. Eu não posso fazer nada. Apenas me deixe morrer. Dog Prest, pegue minha mão. Aquela voz. Sua familiar. Solte! Eu quero morrer! O quê? Esse é meu gêmeo malvado? Ei! Não estrague o nosso lugar! Aí está você, seu idiota roxo! Você está morto! Eles realmente viajaram comigo pelo universo? Catnap, você conhece esses dois esquisitos? Na verdade, há oito deles, assim como nós. Eles se autodenominam as criaturas carrancudas. E eles tentaram me matar. Temos que pegá-los agora. Tudo bem. Pode deixar! Uou, doppelgangers são reais! Mas eles parecem tão estranhos. Ei! Só pode ter um tigre por floresta, sabe? Este é o nosso território! Vocês estão com o gato roxo? Podem falar? Onde ele está se escondendo? Por favor, sem brigar. Não faça a gente parecer ruim. Que diabos! Coloque-me no chão! Como você ousa fazer isso com a gente? Quem acabou de fazer isso? Parece que alguém misterioso encontrou as criaturas carrancudas. Tenho que dizer a Catnap? Uau! Esses quartos são enormes. Pode deixar! Você tem certeza? Catfine não disse que deveríamos encontrar o gato roxo? Catfine, quem é você? Quem sou eu? Estou com sono. Hora de dormir. Ei! Saia da minha cama! Quem está incomodando o meu sono de beleza? Ah, monstro! Uau! Nós somos muito parecidos. O que está acontecendo? Ah! Socorro! Socorro! Esse é o Bulbulino? Que plano maligno ele está tramando desta vez? Tenho que avisar, Catnap! Tem que ser a casa do Catnap. Com certeza! Por que ninguém atende? Pessoal? Catfine! Vocês me seguiram até aqui? Realmente? Como você conseguiu os telefones dos meus amigos? O que você fez com eles? Espere! Vamos explicar! Eu vou te matar! Ei! Por que você quer matar o Catnap? Meus amigos são almas vulneráveis e frágeis. Alguns até suicidas. Eu tenho que protegê-los. Não importa o que aconteça. Mesmo que isso signifique matar alguns invasores. Olha, eu não gosto de seus métodos. Mas eu entendo que você se preocupa com seus amigos. Eu vou ajudá-lo a encontrá-los. De jeito nenhum. Obrigado, cara. Bulino! Deixe-os ir! Como você ousa tratar meus amigos assim? Qual é o seu plano, afinal? Se você está realmente curioso, eu vou te dizer! Para onde foram aqueles caras do Catnap? Que diabos? Esses monstros. Eles acabaram de cruzar aqui? Interessante! Estou entediado com este mundo morto. Vamos encontrar uma nova terra! Ainda estamos vivos? Agora diga-me! Como você viajou pelo universo e chegou aqui? Isso é algum tipo de portal mágico? Seu porco estúpido! Seu porco estúpido! A monstro! Acabou pra você, Valentão. Se você quer viver, me diga... Como você chegou aqui? Você não tem o direito de mandar em mim. Quem sou eu? Onde estou? Por favor, não me mate. Oh, meu Deus! Por que esses caras são tão estúpidos? Que perda de tempo! Mas parece que você é o que eu estou procurando. Deixe meus amigos irem. Parece que tenho que usar um pouco de força. Quente! Está quente! Pare com isso! Então me diga onde está o portal espacial. Ei! Isso foi apenas uma porta aleatória. Eu não acredito em você! Desliguei essa máquina! Catfim, acalme-se. Pule-no! Aqui em cima! Ah, meus olhos! Ah, meus olhos! Ah, meus olhos! Catnap! Muito obrigada! Uau! O que é isso? Um quarto secreto em nossa casa? E que o Catnap guardou tudo pra si? Uau! Uhul! A partir de agora, este quarto super incrível pertence a mim. O que? Juro que já fechei essa porta? O que você está fazendo? Saia do meu esconderijo! Nã-ã! Este é o meu esconderijo agora! Ouch! Meu bolo gostoso! Você dorme e você perde, Fedorento! Saia daqui já! Que diabos, Catnap! Como você se atreve a me bater assim? Diga-me, por que você sempre implica comigo? Eu não implico com você! Fiz tudo porque você é uma aberração! Tuts, devolva-me pra mim! Não, não, não! O que está nas minhas mãos é meu! O que está acontecendo, querido? Tuts levou meu brinquedo! Isso não é verdade! Eu só quero essa boneca porque parece meu irmãozinho! Ah, querida! Catnap, seu gato egoísta! Não pode nem compartilhar uma boneca com sua irmã! Tuts, você gosta disso? Eu gosto! Ah, queridinha do papai, tudo isso é seu! Mas esse é o meu brinquedo! Uma aranha fofa! O que você está fazendo aqui? Você veio me animar? Ó, quer saber? Você é meu bichinho agora! Spidey! Vou conseguir mais comida, não vá a lugar nenhum! Ok? Hum, pensei que havia acabado de ouvir o Catnap! O que é aquilo? Spidey! Tuts, o que está acontecendo? Hum, isso parece familiar! Oh, oh, oh! Spidey! Oh, não! Meu pobre amiguinho! Ouch! Espere um segundo! Isso é... Um quarto secreto? Ai, pronto! Meu quarto secreto precisa de petiscos? Tenho que trazer minhas guloseimas gostosas para cá! Ufa! Ofa! Ainda aqui são os salvos! Ah, vida! Mas ainda sinto que falta algo Ah, claro, os brinquedos Não posso deixar nada pra isso, Tudes Ela sempre pega as minhas coisas O Catnip escondendo as coisas aí, hein? Ah, mais petiscos? Tenho que pegar mais antes que essa menina coma todos eles Por que você está tão preocupado com esse quarto minúsculo? Vai ser meu de qualquer jeito Seu pequeno demônio Poxa, de onde vem essa fumaça? Onde estão nossos filhos? Vamos procurá-los Sim, vamos lá Cara, pare de tentar agir como durão Espere um pouco Um pouco Oh, meu Deus O que pode ter acontecido? Pode dar! As crianças? Eles estão presos lá dentro O que fazemos? Vou salvá-los Félix, cuidado Tudes, Catnip Onde vocês estão? Faça um barulho Catnip Não consigo respirar Não se preocupe, Tudes O irmão está aqui Catnip, Tudes É o papai Fique aqui Vou encontrar uma maneira de nos ajudar O porão? Tudes, querida Papai está aqui Fique forte, querida Pai Estou aqui embaixo Por favor Não me deixe Ela estava presa no porão Mas sabia como sinalizar por ajuda Para que eu pudesse resgatá-la Nossa filha é tão corajosa Por que você não me salvou também? Preciso de ajuda também Oh, não Olha o que o papai achou para você, Júnior Essa coisa bacana vai ficar incrível Em uma foto com o tio Babá Ei Oi Olá Júnior Você está aí? Oh, não Não assuste o papai Acorda, 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 acorda Quem está pronto para a foto? Babá Me ajuda a salvar o Júnior Ah Por que ele acabou assim? Eu Eu não sei Essas coisas devem ser a prova Prova? Você não quer dizer que Alguém deve ter matado ele Eu tenho que encontrar o assassino Ok Mas não toque em nada Temos que tirar fotos primeiro Temos provas suficientes E agora o que fazer? Eu vou chamar a turma Para poder tirar umas dúvidas Pessoal, hora de se reunir Tem um drama Jig-dong Oh, por favor Não deixe ser sobre mim Desembucha Ou então alguém vai acabar morrendo por esperar Espera aí Vocês estão agindo como se realmente tivesse uma cena de crime aqui É Júnior deve estar com muito medo Infelizmente Ele não é mais capaz de ficar com medo Porque ele está morto O quê? É por isso que as pessoas fazem aborto, né? Para as crianças não morrerem depois de nascer Isso é o que o assassino deixou para trás Ah Essa É minha mamadeira? Ah, o Catnap Júnior vai adorar o leite que fiz Ai Ticking, por que veio andar de skate aqui? Foi mal Ai não, tenho que me apreciar Eu vou com você Yeah Uhul Win Piggy, você é tão barulhento Sai daqui Valeu, Piggy Obrigado por contar Próximo Dog Day Então, o que você estava fazendo? Ah, eu só estava andando por aí Então, como você explica isso? Quê? Tá bom Deixa eu explicar Piggy, por que veio andar de skate aqui? Foi mal Ai não, tenho que me apreciar Eu vou com você Hum Que delícia Júnior As maçãs estão uma delícia É bom você comer uma Dog Day Ele já tomou leite Ah, eu não sabia Então, tomou aí É sério, você roubou minhas maçãs E daí? Mexeu com minha comida? Mexeu com meu humor? Oh, é assim? Pare Estamos descobrindo quem matou o Catnap Júnior Boba Então, quem você acha que fez isso? Hum Nenhum de vocês fez isso O quê? O que você quer dizer? Você está tentando encobrir o crime deles? Calma, Catnap Catnap, foi você O quê? Cara, como assim? O que você estava fazendo quando o Catnap Júnior morreu? Eu... Eu só estava dormindo no parque Alguém viu você dormindo? Ninguém Como eu poderia matar o meu filho? Ah, para de tentar ser bonzinho Você não se importa com o Catnap Júnior Todo mundo sabe disso Uma vez você tratando o Catnap Júnior como brinquedo Ele estava chorando muito, cara Tipo, como você pode chamar você mesmo de pai depois disso? Cara Catnap, para! Isso é perigoso Eu tenho uma história também Outro dia você forçou o Catnap Júnior a beber o leite Eu estava tipo, eu Tem mais alguma coisa a dizer? Mas eu realmente não matei Por favor, acredita em mim Estou tão desapontada com você Como você pode fazer tanto mal? Tudo bem Eu posso não ser o pai perfeito, mas Eu amo meu filho de verdade E você chama isso de amor? Sim Mas você tem certeza que aquele garoto é realmente seu? Diga mais uma vez Quem você pensa que é? Me dando ordens Seu padrasto malvado Como você ousa? Eu vou te matar, gato feio Parei mesmo O Catnap quer me matar O Catnap quer me matar O que? Oh não Então cadê meu bebê? Oh, Catnap Júnior Desculpe, mas eu adoro um pouco de drama entre os Smiling Creators Devem estar duvidando uns dos outros Deve estar divertido Nenhum outro lugar tem um cheiro tão bom e é tão incrível quanto este acampamento Preciso levar algumas dessas flores para enceitar a tenda Ai Mas que raios Ah não, Dog Day Não era a minha intenção Você está bem? Estou bem, Craftcorn Que mal essas pequenas flores podem fazer comigo Dog Day Você tem certeza que está bem? Estou super bem Eu disse que não Estou doente Você está realmente indisposto, querido Dog Day? Basicamente, se alguém tiver febre alta como essa, pode desmaiar Ah, meu Deus O que devemos fazer agora? Não se preocupe Vou fazer uma sopa para Dog Day Depois que comer, ele ficará bem Aqui está Uma deliciosa e saudável sopa de tomate Abra bem Vou jogar na sua boca Como você se sente? Uau Estou me sentindo bem Ah, que... Minha sopa de tomate preciosa Qual é o plano agora? A febre é por causa da alta temperatura Talvez precisemos diminui-la Esfriar ele? Eu tenho a coisa certa Vamos, Dog Day Entre Você se sentirá melhor em um instante Ok Veja, está funcionando Eu sou um gênio, estou falando Parece um pouco estranho, mas... Vamos ver Estou muito preocupado com Dog Day Tenho medo que ele congele até a morte Nossa Por favor, tenha paciência Grandes recompensas só são alcançadas através do sofrimento Recompensa, meu nariz Tire-o dali Pinto muito, pessoal Vocês deveriam ter um acampamento divertido Não cuidar de mim Isso pode ser desnecessário Que tal você relaxar aqui enquanto saímos e brincamos? Vocês não vão me deixar aqui, vão? Mas eu quero pintar alguma coisa Eu quero ler e observar as criaturas por aqui Eu quero cozinhar um quilo de carne de porco grelhada saborosa E pular e explorar É o local perfeito para se divertir? Mas eu estou doente E se eu desmaiar e nunca mais acordar? No começo você disse que não estava doente E mesmo que você esteja, está só um pouco frio Você não vai ficar aí e morrer, certo? Mas, tudo bem Se ele não está se sentindo bem Como vai nos avisar? Basta tocar essa campainha se você precisar de nós E nós vamos correr aqui Ok, combinado Ok 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 O que você quer? Você pode me ajudar a fechar as cortinas? Estou congelando. Muito escuro. Muito claro. Um pouco aberto. Isso é demais. Ah, ei! Olá, Dog Day. Você está tentando criar problemas? Por que você está gritando comigo assim? Está! Pessoas doentes precisam de um espaço confortável para melhorar. Você sabia? Não se faça de inocente. Você fica pedindo coisas que não precisamos. Você só quer atenção. Parece que uma briga está começando, hein? Oh, Kertnep, na hora certa. Vamos dar uma fumaça para o Dog Day para que ele possa dormir um pouco. Kicking Ticking, vamos lá. Não me deixe aqui. Espere, Kertnep. Estamos acampando. Quero me divertir também. Porquinho, você está bloqueando totalmente minha visão com o seu churrasco. Tubarão! Você está falando sério? Como pode haver um tubarão em um lago de água doce? Olha lá! Ah! Tubarão! Ha, ha, ha! Vocês me fazem rir? Kicking Ticking! Estou chegando, pessoal! Ah! Não, não, não! Ah! Eba! Mais peixe grelhado para nós! Ha, 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 ha! O brincalhão recebendo sua própria punição? Ele merece! Por... Que... Eu... Não! Dormi? Hum... Talvez seja por causa do meu nariz entupido. Não inaleia aquela fumaça vermelha! Pessoal, estou chegando! Eu vou aí também! Está tudo bem! Ainda estou de pé! Estou bem! Uau! Esse lago parece tão divertido! Sério, Dog Day! Não pule! Sério, este lago gelado não será muito acolhedor? E aí? Eba! Eu te disse! Estou bem! Ah! Ah! Parece tão refrescante! Nunca me senti melhor! Veja! Nenhuma doença pode vencer Dog Day! Pessoal! Ah! Ah! Oh, meu Deus! Foi só um pesadelo! O que é isso? Quem está aí? Opa! Oh! Quem é esse carinha? Ele parece comigo! Será que os céus trouxeram ele pra mim? Oh, docinho! Não tenha medo! Papai está aqui! Não! Ei, amigão! Se anima! Não precisa chorar! Por que ele não para, hein? Deve ser fome! É! Deve ser isso! Ele com certeza está com fome! Voltei! E aí, gostou? Hã? Isso é chato! O que foi isso? Oh, meu Deus! Ah! Não, 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 não! Ufa! Foi por pouco! Espera! Que cheiro é esse? Ah, não! Não pode ser! Bob! Eu preciso muito da sua ajuda agora! E aí, Dog Day? Mas olha, não fala pra ninguém, tá bom? Aham! Não vou dizer nada! Então, eu tenho um cachorrinho agora e... O quê? Um filhotinho? Hey, Kikin! Dog Day tem um filhote! Sério? Uau! Você tem certeza? Sim, ele me contou! Mas é segredo, tá certo? Claro! Pessoal! Adivinha! Dona ideia pro pai! Sério? Cara, eu disse pra manter segredo! Conta! Dog Day, por que você virou um pai? Como o bebê surgiu? Uau! Isso é loucura! Calma aí! Não é o que você pensa! Alguém deixou o bebê na minha porta! Eu tô cuidando dele! É só isso! Nós podemos ver o bebê? Não! Só Bob pode! Ah! Vamos, Dog Day! Somos amigos! Talvez só queiram te ajudar! Tá, mas não estraga tudo! Uau! Uau! Ah! É adorável! Eu não acredito que o Dog Day teve um bebê tão cedo! Deixa eu segurar o bebê! Não! Eu vou primeiro! Cara, sou a Bob! Abraço de urso é sempre melhor! Mas é minha vez primeiro! Ok, é assim que segura o bebê! Presta atenção! Entendi! Ok, a questão é... Acho que tá desconfortável porque a fralda molhou! Temos que trocá-la! Então, pra trocar é necessário talco pra limpar o bombom! Ai não! Desculpa! Achou o Romão! Tá de brincadeira? Ele é só um bebê! Desde que te conheci e sabia que seria um artista ou uma estrela a nascer! O talento prometido! Filhote! O que tá fazendo? Ei! Você magoou ele com sua voz alta! Sério, Piggy! Você colocou pimenta e carne nisso aí? Confia! É tudo uma questão de sabor! Se quiser picante, avisa, Poppy! Poppy! Tô colocando minha confiança em você! Por favor, não me desaponte! Tão bom! Solta o Kicking! Tickin! Tá doida? Deitada no meio do caminho assim? Você queria me enterrar viva! Por que não olhou? Se você não tem intenção, eu posso fazer o que eu quiser! Você não pode falar nada! Sério, cara! Você é rude! Ei, é isso que vocês chamam de babá? Sério? Você tá tentando ajudar ou só mexer comigo? Bob, isso é por sua conta! Cara, Dog Day, eu não queria bagunçar! Eu só queria ajudar! Para de chorar! Não é a sua culpa! Dog Day, você tá maluco? A gente deu nosso melhor e você insulta a gente! Então agora eu tenho que agradecer por piorar tudo! Isso não faz sentido nenhum! Pior? Como você pode? Com calma, Kicking! Repete, cachorro estúpido! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 cachorrinho, cachorrinho bonzinho! Não, 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 não! Não, não, não! Ah, está aqui! Me deixa levar o puppy de volta à fábrica da Poppy Playtime! Sem chance! Ele é meu filho! Ele é meu! Dog Day, ele pertence à Poppy Playtime, não a você! Eles vão cuidar bem dele lá, com todo o profissionalismo e tal! Mas eu amo ele! Ele parece comigo! Bem-vindo ao Poppy Playtime, onde toda criança sem teto cresce em um ambiente moderno e feliz! Poppy Playtime, um lugar onde todo órfão pode chamar de lar! Ah, eu sinto uma vibe de verão chegando, hein? Hã? Ha, ha, ha! Nossa, eu tenho certeza que essas férias de verão vão ser muito divertidas, né, garotão? Ah, eu não sei... Ah, disso! Ha, ha, ha! Aqui estamos! Agora vamos lá, porque o papai está pronto para um banho de mar! Ai, por que eu passo por tudo isso? Ah, porque sou pobre! Ou melhor, eu me casei com um marido pobre! Eu queria ter um mais rico! Você está bem, baby girl? Oi, bonitão! Eu estou! Só preciso de um pouco de vitamina B, sabe? Um boy vitaminado! Bem, eu posso te ajudar com isso! Esposa, vamos lá! Estamos prontos para pegar um vôleizinho! É, parece que esse não é o momento certo! Mas... Tomem isso, meu amor! E eu te vejo mais tarde! Esse é meu garoto! Vida longa ao rei! É, isso foi bem rude! Ei, cara! Está tentando mexer com a gente? Ei! Oh, meu príncipe encantado! Mashmallow, querida? Ah! Claro! Ha! Ei! Pegadinha do catnap! Dessa vez é seu! Agora vamos dançar a noite toda! Tô congelando! Hã? Esposa? Cadê você? Cadnip! Cadnip! Meu Deus! Eu espero que ela não tenha se metido em nenhum problema! Cadnip! Cadê você? Finalmente achei minha gatinha! Papai tá aqui! E... Me deixe ir, querido! Eu já preciso ir! Como assim, Cadnip? Você acabou de chegar pro nosso gostoso piquenique! Cadnip, espera, querido! Me escuta! Não é o que você tá pensando! Não acredito que você é uma esposa tão terrível! Uma mãe horrível! Fica longe de mim, do Júnior! Não! Bolino! Me ajuda agora a recuperar meu filho! Ah, vamos lá! Não fica com raiva! Eu posso te dar muitos outros gatinhos! Ou talvez... Búfalos! Mas esse é meu precioso bebê! O que eu mesma criei! Não dá pra substituir! Eu quero ele de volta! Catnip, me devolve meu filho! Que droga! Vou mostrar do que uma mãe é capaz! Não, 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 não! Ai, seu gato malvado! Calma, querida! Eu estou com você! Finalmente saímos dessa bagunça! Júnior! Meu bebê! Bem, não tão rápido! Oh, querido! Que gato malvado! Você tem que puni-lo! Gato vira-lata! Como ousa machucar meu neném! Eu te matarei! Eu não vou recuar! Aí está você, bebê! Ai, graças a Deus, o diamante ainda está aqui! Tenho que manter minha propriedade segura! Peraí! Então esse é o bebê que você estava procurando? Ah, deixa eu ver se eu entendi! Você só está me usando para pegar o diamante! Bem, não só snob, mas também sorrateira! Tudo bem! Fica com seu diamante e viva sozinha! Não! Ei, alguém aí! Ajuda! Que diabos está acontecendo? Algo está acontecendo no laboratório! Ai, caramba! Olhem para isso! Ah, gatinho fofinho e cachorrinho lindo! Quem deixou eles aqui? Eles parecem mini Catnap e Dog Day! Hã? Oh, meu Deus! Aí vem outro! Hã? Um bilhete? Por favor, ajude a cuidar das crianças! Obrigado, nossos queridos amigos Catnap e Dog Day! Nossa! Catnap e Dog Day têm filhos? Mas desde quando? E o que devemos fazer com eles, então? Bem, faremos o que os pais fazem! Daremos amor! Pessoal, olha os pequenininhos para mim, tá? Vou procurar Catnap e Dog Day! Relaxa, eu dou conta! Ai, você é a razão pela qual ele está preocupado! Cachorrinho, xixi, xixi! Aqui está seu leitinho, leitinho! Ele não gosta de leite! O que deu pra ele comer? Bem, eu tenho uma solução! Um osso de cachorro morto! Viu? O osso do cachorro é a melhor comida! Olha como ele está gostando! Fica aqui! Eu vou pegar um pouco de leite pra você! Ai, meu Deus! Catinho, cadê você? Aí vai você! Nossa, gatinho! Você me assustou! Hopi! O que está fazendo? Olha, esse garoto é tipo... Uma mistura de Dog Day e Catnap! Nossa! Você está certa! Mas como eles tiveram filhos juntos? Oh! Você não sabe? Então, Dog Day e Catnap estão apaixonados há anos! Então um dia eles disseram... Vamos ter um bebê! Primeiro eles produzem alguns genes a partir da sua pele! Então, usaram sua própria energia pra dar vida a essas criaturinhas! Isso praticamente acabou com eles! É por isso que eles estão recarretando as energias! É uma história de amor maior que o Titanic! Ah! A sopa está pronta! A sopa! Ah! Ah! Niki, você queria ferver a gente? A culpa foi do skate do Kikin! Ah, talvez a culpa seja da sua gordura, que você não consegue ver nada! Ei, que maldade! Ei, bebê! Só relaxa enquanto te dou um belo banho, tá? Ô, Ropi! Tem que botar mais sabonete! Kikin, você é louco! Espera, cadê o bebê? Ah, não! Não acho ele lugar nenhum! Também não acho nenhuma pista aqui! Catch-Nap? Kikin, já terminou? Você pode me emprestar seu talco de bebê? Aqui! Cadê o talco? Tô esperando faz um tempão! Você já pegou! Não, não peguei! Ah! Quem tá aí? Não deixe sair! Sei, sim! Fez mais um bote de sopa de osso de cachorro e de gato! Olá! Ah! Envolva o mal! Parece que a gente ficou preso aqui! Quem se atreveu a fazer isso? Ah! 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 Sou eu! O quê? Você consegue falar? Porque você nos trancou! Vamos ligar com você! Não é pessoal, são só negócios! Na real, eu sou o pulmolino! Fui eu quem sequestrou o Dog Day e a Catch-Nap! E coloquei eles nessa geringonça pra roubar o poder deles! Mas durante a transformação, as coisas deram errado! A Catch-Nap e o Dog Day perderam apenas metade do poder e se transformaram em bebês estúpidos! E eu me tornei a combinação estranha deles! Muito frustrante! Só que o DVD é brilhante! E se eu brincasse de enganar vocês? Finalmente caíram na armadilha! O que você fez com o Cat-Nap e o Dog Day? Eu os amarrei! É melhor você se preocupar comigo sugando sua energia! Não, não, por favor! Deixa a gente ir! Gaga! Bá, 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 bá! Aqui tá seu leitinho, leitinho! Viu? O oço do cachorro é a melhor comida! Prontinho! Nossa, gatinho! Você me assustou! Bá, bá, bá! Bá, 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 bá! O que é que tá rolando? Por que tá todo mundo aqui? Vocês viraram bebês! Bagunçaram com a gente! E agora fingem que nada aconteceu? Ei! E esquece isso! Temos que descobrir o que fazer com o Bubulino, ok? Ei, o que é? Este parque me dá arrepios! Fério! Catnap! Por que você nos arrastou aqui? Bem, acabei de receber um Super SOS de Rambly! Ele precisa da nossa ajuda! Rambly! Caro Catnap, aqui é Rambly do Indigo Parque! Fui capturado por Liod, Lion e Molly McCall! Por favor, ligue o gerador de energia e encontre as algemas de bichos para entrar no parque e me resgatar! Melhor, Rambly! Oh! Escrita típica de I.A. Sem sentimentos algum! Hum, gerador de energia, algemas de bicho! E que eras? Talvez esta sala tenha as coisas de que precisamos! Algema de bichos! Encontrei! Eu também! Agora vamos colocá-las! Hum, acabei de encontrar o gerador de energia. Mas parece que está faltando uma engrenagem. É essa? Sim, é! Este lugar é radical! Vamos, Catnap! Vamos nos divertir! Chegando! O que? Ei! Abra! Abra! O que há de errado? Estamos presos! O que? Bem-vindo ao Índigo Park! Rambly? O Guaxinim? Como você está... Aqui! Você deveria estar sequestrado! Calma, cara! Eu sou apenas um clone do verdadeiro Rambly. Ele está preso em algum lugar entre o teatro e Jetstream Junction. Não se preocupe em ficar preso, no entanto... Uma vez que o verdadeiro Rambly estiver livre, vocês também estarão. Mas como podemos chegar lá? É por isso que estou aqui! Para ser seu guia turístico. Quando você se perder, vou apontar na direção certa. Talvez devêssemos nos separar? Você e Dog Day podem ser uma equipe. Eu vou com o Kicking. Vamos fazer isso! Bem-vindo ao Teatro de Lloyd. Como você pode ver, é super extra, assim como ele. O que eu odeio. Hum... Não há nada aqui. Aqui, equipe! Vamos! Uau! Este lugar é enorme! E é uma bagunça! Talvez haja algumas coisas legais escondidas aqui. Eu ouvi dizer que os guaxinins adoram relaxar nesses lugares sujos. Eu posso te ouvir. Eu posso te ouvir. Hã? Não entre em pânico. Use aljama de bicho para espantar Lloyd. Certo! Me ajuda! Não está funcionando! Oh, merda! Quer saber? Você consegue! Adeuzinho! Cara, por que você está indo embora? Estou bem. Isso é ruim. Temos que encontrar Kicking e Bubba antes que eles se metam em algum problema. Esta é a oficina Molly. Jetstream Junction. Ei, Rambly. Só estou me perguntando... Por que esses dois bandidos capturaram você? Desculpe. Eu sou apenas um clone de Yaa. Então não tenho as memórias que o personagem real tem. Vocês ouviram isso? Para a plataforma de pouso! Onde estamos? Isso é... Estamos ferrados! Estamos absolutamente, positivamente ferrados! Como podemos escapar sem Rambly? Não se atreva a entrar em pânico, Tikkin. Podemos resolver isso. Só... Apenas espere. Oh, entendo. Eu só tenho que girar os cubos para combinar as formas e cores corretas. Kicking, vá lá e encontre pinturas das formas. Eles são a chave para abrir a porta. Lá dentro? Boba! Você não pode estar falando sério! E se... Há outro mons! Tá bem! Eu vou! Ah, encontrei uma estrela azul! Ok! Estrela azul! Há um círculo amarelo! Um triângulo verde e uma estrela vermelha! Ótimo trabalho, Kicking! Nós vamos entrar! Para dentro! E além! Kicking, olhe para isso! Uau! Por que tem uma cabeça do Rambly aqui? Ah! 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 Pessoal, acabamos de ser perseguidos por um leão! De jeito nenhum! Fomos perseguidos por um papagaio louco! Ah! 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 Pessoal, entrem na sala da equipe! Ah! 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 Essa porta não está fechando! Rambly, ajude-nos! Desculpe a todos, eu sou tão inútil! Eu não posso fazer nada por... Calha minha boca! Eu sabia! O quê? Eles são apenas... Eles são apenas... Robôs! Bem, bem, bem... Você descobriu! Se sim, terei que te contar tudo agora! Molly e Lloyd eram as estrelas do parque! Todo mundo os amava! Mas eu e Salem... Bane, quem realmente nos notou? Bane, quem realmente nos notou? Então, eu tive uma ideia! Construímos versões de robôs que se pareciam exatamente com Molly e Lloyd! Então enviamos os robôs para atacar os visitantes! Para que todos começassem a odiá-los! Meu plano funcionou perfeitamente e aqueles dois foram presos! Mas sem eles, o parque não era mais tão divertido! Poucas pessoas vieram visitar! Percebi que precisava de novos mascotes para me ajudar a reconstruir este parque incrível! É por isso que eu fingi aquele e-mail de socorro para atrair vocês aqui! Agora! Quem está pronto para sofrer uma lavagem cerebral? Quem está pronto para sofrer uma lavagem cerebral? Para... Sem... Pril! Ban-Ban! Minha KBK! Onde estu vivo? Esperi! Clumbo! O que você está fazendo? Cará! Clumbo! Saia dessa! Somos irmãos! Irmãos? Não! Eu não tenho um irmão como você! Oh, querido! Nosso Flambo! Oh, não! De novo, não! Por que sempre falhamos em mantê-lo vivo? Não se preocupe! Deixe-me tentar isso! Clumbo! Ele está vivo! Ele está vivo! Viu? Esse é o poder gêmeo! De agora em diante, vocês dois sejam bons irmãos! Certo! Toca aqui! Tudo bem! Vocês dois pequenos construtores! Hora do castelo! Vamos! Clumbo! O que há de errado? O que há de errado? Oh, querido! Você está com um pouco de febre! Sinto muito, mas... Até que você se sinta melhor! Que tal jogamos alguns jogos legais lá dentro? Bamba! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, Bambam! O que há de errado, querido? Pare de chorar! Oh, Flumbo! Bambam quebrou seu brinquedo, hein? Não se preocupe! Vamos dar mais alguns brinquedos para você compartilhar com seu irmão! Bem, meninos! Vocês estão ficando grandes agora! Hora de alguns jogos para adultos! Quem quer ser cientista? Ou talvez um médico! Mãe, posso comer apenas mais um doce? Por favor! Eu prometo que será útil! Você não disse isso há cinco minutos! Você não disse isso há cinco minutos! Vamos! Relaxe! Vai ser bom para ele! Talvez Bambam possa ser o assistente da Rainha Boncelia! E é um garoto tão bom! Ela vai amá-lo! E ele terá um futuro melhor! Bambam de novo? Por que mamãe e papai sempre o escolhem primeiro? Tudo bem, vocês dois! Tenho que fazer alguns recados lá em cima! Sejam bons enquanto estivermos fora! Bambam! Cuide do seu irmão, ok? Com certeza! Ei, Bambam! Adivine? Eu descobri esse experimento científico super legal! Quer ver? Você realmente quer fazer algo? Então, você quer ou não? Bem, estou dentro! Onde você colocou? Não é realmente algo que você vê! Mas você vai sentir com certeza! Até mais, Bambam! De agora em diante, sou só eu! O único filho desta família! Oh, não! Nossa casa! Bambam! Flumbo! Deixe-me dar uma olhada! Tenha cuidado! Por que eles voltaram tão cedo? Apenas Bambam? Onde está Flumbo? Não consigo encontrá-lo em lugar nenhum! Talvez ele tenha saído! De jeito nenhum! Flumbo odeia sair! Eu tenho que encontrá-lo! É perigoso! Não! Então eles ainda se importam comigo? De maneira nenhuma! Não posso deixá-los entrar! A casa está prestes a explodir! Papai! Não! Você sempre rouba os holofotes! Então eu tive que tirá-lo de cena! Seu irmãozinho estúpido! Não é assim que funciona! Bambam! Vá brincar com seu irmão! Ele parece solitário! Mãe, quero comer! Oh, você é um bebê tão grande! Flumbo, quer que eu te alimente também? Flumbo, o jantar está pronto! Ocupado agora! Comer depois! Mãe, o que há para um jantar? O cheiro está incrível! Bambam! Você é o irmão mais velho! Temos que mandá-lo para a rainha, em vez de Flumbo! Ok? Sentimos muito, querido! Não se preocupem! Vai ser incrível! Mamãe e papai te amam! Mas você é sempre tão frio! É difícil para eles saberem como falar com você! O quê? De maneira nenhuma! É verdade! Todos na família te amam, Flumbo! Por que as coisas têm que ficar tão confusas? Ei! Você tem seu irmão mais velho aqui! Flumbo! Deixe Bambam ir! Flumbo não é um cara mau! Ele é meu irmão! Irmão! Uau! Amor de irmão, Zeu! Bem, acho que você terá companhia em sua viagem ao submundo, então! Atacar! Matar! Limção! Amor de ora! Amor de irmão! Amor de irmão! Obrigado.